Ora viva, está tudo bem despostinho, aqui também está. Bem-vindos à Ilha Graciosa e bem-vindos às festas de Nossa Senhora de Luz. Vamos a mais um Festa Santa Graciosa? Tá, faz-me isso, vamos embora. Este programa tem o apoio de Melus Construction. Antes da obra, vem a confiança. Costa do Sol. A arte de bem servir é a carta da casa. Todos os dias ao longo do verão, café da praça, onde todos se encontram. Retrosaria e Ateliê Santa Cruz, o ponto certo. Sejam muito bem-vindos a mais um Festa Santa Graciosa que está a terminar. Faltam dois fins de semana para, uma vez mais, completar esta nobre e bonita missão de levar até si as posições da Nossa Ilha Graciosa, das festas da Nossa Ilha Graciosa. Eu hoje estou na luz, na fantástica, na bonita, pequeninha, mas muito bonita freguesia de Nossa Senhora da Luz. Onde existe a folga, onde existe o Carapacho, onde também se pode vislumbrar a caldeira, entre tantas outras coisas. Aqui, pode olhar para São Jorge, para o Pico e para o Feial. E se estiver ali, no varol do Carapacho, ainda pode dar uma vista de olhos para a Ilha Terceira. Bem-vindos à Freguesia da Luz e bem-vindos à Festa Nossa Senhora da Luz, que está em festa. A procissão, este ano, como sempre, vai ali para os lados da folga. E o tempo este ano está a ameaçar. Aliás, como podem ver, está mesmo muito sombrante. E está a ameaçar que a qualquer momento vai vir uma tromba d'água. Mas eu tenho a certeza, que a coisa vai-se compor e vai-se aguentar. Por aqui vão passar a filha harmónica Reis Artistas, a filha harmónica União e Progresso de Godal Penso, e como é óbvio, a filha harmónica da casa, a filha harmónica União Popular Luzense. Mas esta juventude da filha harmónica União Popular Luzense é de valor, porque tem trabalhado tão afincadamente para as festas da sua freguesia, começando nas festas da Nossa Senhora de Lourdes do Carapacho e agora a festa da Nossa Senhora de Luz, aqui no centro da Freguesia da Luz. Bom, não vou perder mais tempo, pois não, porque eu tenho a certeza que vocês têm quieto para ver a posição. Mas primeiro vamos ver o desfile das filha harmónicas. Vamos ver as quatro filha harmónicas a desfilar. Depois fazemos um corte intervalo e então sim a procedição. Mas eu também vou-lhe mostrar como é que esteve decorada, porque eu sei que há muita gente que adora ver as igrejas, como é que ficaram decoradas, mais que até a própria missa. Gostam de ver os arranjos, tudo isso. E tudo isso eu vou-lhe mostrar. Não saia daí. Até já. E tudo isso eu vou-lhe mostrar. 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 Desde janelas, e tudo isso eu vou-lhe mostrar. e tudo isso eu vou-lhe mostrar. e tudo isso eu vou-lhe mostrar. Do outro, o café da praça, conta com a sua presença, todos os dias ao longo do verão, café da praça, onde todos se encontram. Retrosaria e ateliê. Retrosaria e ateliê Santa Cruz. Situada na Rua da Misericórdia, junto à Igreja de Santo Cristo, a Retrosaria e Ateliê Santa Cruz é o local perfeito para quem procura produtos originais e de grande qualidade. Serviços personalizados, arranjos, compensão e recordações da Ilha Graciosa. Tudo pode encontrar na Retrosaria e Ateliê Santa Cruz. Para mais informações, 295-732-442. Retrosaria e Ateliê Santa Cruz. O ponto certo. é ... ... ... ... ... Os mesmos ... ... Música Música Bom, eu tenho junto a mim um grande amigo nosso o Sr. Padre Carlos Santo que é aqui da Paro da Preguesia da Luz mas também de Guadalupe Sr. Padre, antes de mais uma boa festa da Nossa Senhora da Luz se me engano assim o que é que podemos interpretar da mensagem que sai este domínio desta festa da Nossa Senhora da Luz? pela aquilo que o Evangelho nos diz pela doutrina da Igreja pela lei que nos ajuda nos orienta mas que não é o principal da nossa vida da nossa fé e pela oração e a fé que nós temos em Jesus Cristo em Deus mas sobretudo na sua mãe Maria Santíssima a Senhora da Luz é de louvar também que estas festas à senhora da festa da Nossa Senhora de Portos é organizada pela juventude aqui da Preguesia isso é muito importante para também a parte religiosa Sim, é verdade embora estejamos a ficar com uma população envelhecida mesmo assim os poucos jovens que existem na comunidade quer a nível da comissão de festas quer a nível religioso o ano passado reativamos o agrupamento dos corteiros desta freguesia e portanto a vontade deles de participar de continuar as tradições nomeadamente por exemplo esta das imagens pequeninas que é uma tradição própria daqui a ribeirinha ainda que mantém e aqui na ilha só e eles têm força para manter viva estas coisas que são próprias desta freguesia é verdade bom estou aqui na reta final a pique o padre Carlos que é bom falante como é óbvio e quero aproveitar para já mandar um grande abraço para a nossa comunidade em Toronto no Canadá porque nesta altura eles também têm a Nossa Senhora da Luz que no fundo depois a tradição foi levada daqui para lá e isso é que é bonito também de se ver não é? Exatamente aliás nós estamos em comunhão com Toronto na igreja de São Mateus onde eles celebram as bodras de prata daquela imagem que é uma réplica desta imagem da Senhora da Luz e graças a que há pouco vi no Facebook que a fotografia eles têm a réplica mas têm uma tela com a imagem original e também em Piberi também existe uma imagem da Senhora da Luz este povo da Graciosa povo da Luz que emigrou mas que dentro de si tem esta devoção à Mãe do Céu à Senhora da Luz e é ela que de facto é a força deles se sentirem lá fora por causa da saudade que é perto dos familiares e portanto não deixa de ser interessante esta força esta fé que não é só aqui mas que é além fronteiras os nossos irmãos da diáspora que agarram-se à sua mãe e a ela pertencem até a morrer era isso que eu ia dizer encontrar na imagem da Nossa Senhora neste caso específico uma ligação é como se fosse uma ponte entre a imigração e a sua terra é bonito ver que a religião faz esse aponte Exatamente o ponto de ligação é mesmo esse nota-se quer no Espírito Santo que é uma tradição própria nossa dos açorianos quer nas imagens por exemplo há a imagem do Santo Cristo há a imagem do Senhor da Pedra também lá fora e é engraçado nestes dois pontos quer na América quer no Canadá quer aqui estarmos unidos neste tripé podemos dizer que pode-se assemelhar à Santíssima Trindade Pai e Filho Espírito Santo e que também é união é aliança é unidade é família e por isso nós somos todos família longe ou perto com o coração apertado ao celebrar mais um ano as festas em honra da nossa Padroeira em honra da nossa mãe muito obrigado a parte Carlos e vamos nos vendo por aí com certeza vamos fazer arrematações agora ganhar os tecinhos também é importante também é importante muito obrigado muito obrigado é só mandar um abraço para os irmãos que estão distantes na diáspora a todos que estão aqui ou no continente ou em qualquer parte e até mesmo para os que já partiram porque este ano foram bastantes como dizia no fim que gostavam muito desta festa pessoas que este ano infelizmente já não estão aqui mas que também estamos unidos estão a fazer outra festa lá em cima com certeza muito obrigado a parte de Carlos para então Carlos Santo para o co-aquí da Freguesia da Luz e permitem-me uma vez mais antes de passarmos uma posição permitem-me uma vez mais para dar um gigante mas mesmo assim do fundo do coração ali também com uma saudade apetadinha a todos os nossos imigrantes sobretudo e em especial quem está em Toronto quem nos acompanha no Canadá e que por estes dias também estão a celebrar e honrar a imagem de Nossa Senhora da Luz e que ela vos ilumine hoje amanhã e sempre vamos já para o pessoal e aí e aí Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA